O Frente a Frente de hoje conversa com o secretário de comunicação do Rio Grande do Sul, Kleber Benvenhu, sobre as perspectivas na área até o final do governo e o que já foi realizado. As pessoas estão se pronunciando online. Eu não sou, eu costumo dizer para a minha equipe, eu não sou a corregidoria do governo, entendeu? Cada um tem que ser responsável por si. Frente a Frente, quinta, dez da noite. Frente a Frente, quinta, dez da noite.